Música Eu sou a Bruna, vim entrevistar o Sr. Esquilo Aqui na Serra da Cantareira Oi Sr. Esquilo, como vai a Serra da Cantareira? Muito mal Por que? Porque eles ficam cortando a água O que o Sr. come? Castanha e nós E tem muita castanha por aqui? Não Por que? Porque a água fica cada vez caindo demais O que o Sr. acha que deveria acontecer? Os homens precisam de cortar as árvores e se preocupar com a natureza Nossa reportagem chega ao fim Agora é com você, direto do CIL Olá, eu sou o Gustavo Vim aqui na Serra da Cantareira Para o Jornal da Manhã do CIL Vou entrevistar a dona Jogote Irica O que você... O que a senhora acha que está acontecendo aqui na Serra? A água caiu todas as árvores e eu não tenho mais onde morar Isso é muito ruim Do que você se alimenta? De carne O que eu deveria fazer? Parar de cortar as árvores porque a gente não tem o que fazer Eu sou a Maria Eduarda Estamos ao vivo do CIL na Serra da Cantareira Senhor macaco O que que está acontecendo? Os homens estão derrubando as bananilas A gente não tem mais o que comer Onde o Sr. fica? Eu morro sozinha Eu também senti de verdade O que que a gente pode fazer para ajudar? Os homens podem pagar de derrubar bem as árvores E me ajudarem na Serra da Cantareira Obrigada Termina aqui o nosso jornal Do seu Eu sou o Ken Estou aqui na Serra da Cantareira Estando a Dona Capivara Olá Dona Capivara Encontrei você na estrada Eu estou sem casa e não consigo Os homens derrubam as árvores e eu não consigo Dormir O que a senhora se alimenta? Folhas e pequenos Pequenas frutas E o que está acontecendo aqui na Serra da Cantareira? Os homens estão derrubando todas as árvores E eu também não tenho como arrumar isso E o que está acontecendo? Os homens deviam se preocupar mais com as árvores Eles estão acabando com as árvores Acabam o final do dia Olá, minha mamãe é Isadora A gente está aqui Para entrevistar a Jaguatirica Olá, Jaguatirica Oi Está tudo bem com você? Mais ou menos Por que mais ou menos? Porque estão derrubando as árvores e os bichos estão fugindo Você quer mandar algum recado para as pessoas que estão assistindo? Cuidem mais da natureza Tchau, Jaguatirica Tchau Oi, eu sou o Bruno Estou aqui na Serra da Cantareira Vou visitar o macaco Oi, seu macaco Oi Tudo bem? Mais ou menos Por que? Porque estão cortando as árvores Ah, eu concordo Por que estão cortando as árvores? Porque os homens não respeitam a natureza Ah, eu vou perguntar Você me dá alguma mensagem? Ah, quando cortam as árvores Precisa plantar outras para não acabar as árvores do planeta E eu também concordo demais Tchau Tchau Oi, eu sou a sua Duda Estou aqui para entrevistar a senhora Esquiva Está tudo bem com você? Está tudo óbvio Estilo com ele Ah, tudo que você come? Eu vou gastar as minhas roupas e francesas Tem bastante momento? Não Por que? Porque os homens devem ficar cortando as árvores Ah, eu concordo Quer mandar alguma mensagem? Aham? O certo é que os homens não cortam tantas as árvores Porque Porque depois os animais não podem comer Tchau Tchau Olá, eu sou a Júlia e estou aqui na Serra da Cantareta para entrevistar alguns vídeos Agora estou estravençando a Capivara Olá Capivara, tudo bem? Mais um vento Por que?